Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, analisando os fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita. Agora, analisando os fatos. Uma produção, Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos. Programa este que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. E hoje estou aqui acompanhado de dois grandes amigos. A minha direita, o professor Humberto Azariti. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, boa tarde ouvinte. Obrigado, Eduardo, pelo convite. É um prazer estar aqui. A minha esquerda, a esquerda do pai. Ele falou que está disposto a beber do cálice que eu vou beber. Moisés Santos, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Paz e fraternidade para todos. Apesar dos ouvintes, estamos aqui com o objetivo de hoje trabalhar um tema muito importante, publicado pela revista Veja, que é a questão da solidão. Recebemos aí diariamente aqui na rádio o contato de diversos ouvintes relatando problemas em relação à solidão. Se sentem sozinhos, muitos acabam entrando em depressão, que aí já é um processo mais grave. Alguns chegam até a falar em suicídio. Então nós decidimos hoje trazer essa matéria da Veja para que realmente tenhamos a noção da gravidade que é essa questão das pessoas que se sentem sós. Não é o fato de estar sozinho que quer dizer que você vai ter solidão. A gente vai poder, ao longo do programa, ver isso. Você já pode ligar, pode participar. O telefone já está aberto aí, Xelinha, já está a postos. 3386-1400, 3386-1400 é o telefone. Você pode mandar mensagem de texto pelo WhatsApp. O telefone é 98486-7633. 98486-7633. Você também pode participar pelo site da Rádio Rio de Janeiro, rádio-rede-janeiro.am.br. Nós estamos com o site novo, remodelado. Você tem que tocar no menu. Você toca em menu e aí vai aparecer a opção ouça ao vivo. Está bem fácil. Está escrito lá em cima, no canto superior esquerdo, menu. Aí lá você pode tocar em ouça ao vivo ou, se você estiver em casa no seu computador, veja ao vivo, que aí você também vai poder ter a imagem aqui do estúdio. Você que está aí no Facebook, um grande abraço a todos. Um grande abraço ao Luiz Felipe Coelho. Ele ontem me falou, poxa, mas você não disse meu nome na segunda-feira. Aí se eu for ler o nome de todo mundo, vai levar o programa todo só lendo o nome, porque são tantos e tantos amigos, tantas pessoas mandando mensagens carinhosas. A gente fica muito feliz com isso, muito feliz mesmo. Eu lembro do Gerson, quando a gente estava aqui, e naquela época só tinha o telefone, né? Aí o Gerson às vezes ficava assim, poxa, mas vocês não ligam para mim? E era complicado, porque a linha telefônica às vezes não dava conta. Hoje em dia não, a gente tem esses canais aí, o WhatsApp, tem o Facebook. A Sheila ainda está lá com um velho e bom telefone. Então você que está ouvindo aí pelo ZYJ462, 1400 kHz AM, então você não tem Facebook, não tem o WhatsApp, não tem nada disso, ainda tem o telefone, ainda tem a Sheila lá para atender vocês. Então vamos ler aqui a matéria da Veja, tratando da questão da solidão e alertando do perigo que é quando a gente não sabe lidar com essa situação que todos nós, em algum momento da vida, podemos ter de se sentirmos solitários, mesmo que estejamos no meio de uma multidão. Isso é que a gente imagina a solidão, a pessoa ali isolada, sozinha, mas não necessariamente. Você pode estar envolvido com muitas pessoas e ainda assim se sentir na solidão. Diz aqui a matéria da Veja. Como a solidão pode comprometer a sua saúde? Segundo estudo, solitários têm risco 39% maior de apresentar sintomas mais intensos de um resfriado. Ter muitos amigos nas redes sociais não diminui o risco. Você se sente sozinho? Uma nova pesquisa, publicada por uma revista americana, sugere que seu nível de solidão pode impactar diretamente na gravidade e na resposta do organismo a uma doença. Para o atual estudo, os pesquisadores avaliaram níveis de solidão de 159 pessoas, entre 18 e 55 anos. Além da quantidade de amigos que elas tinham em redes sociais, depois, os voluntários receberam por via nasal doses iguais de vírus de resfriado comum. Eles, então, ficaram isolados por cinco dias em um hotel para que os sintomas manifestados fossem avaliados pelos especialistas. Que coragem! Injetar vírus do resfriado para com uma pesquisa. E aí, o que eles acharam? Todas as pessoas que participaram do estudo tiveram a mesma chance de ficar doentes. Mas aquelas que relataram sentir-se mais solitárias, manifestaram os sintomas de resfriado, como dor de garganta, espirro e corizas mais graves, do que as que não se sentiam sozinhas. Segundo os resultados, os participantes solitários apresentaram uma probabilidade 39% maior para os sintomas mais agudos. Além disso, os pesquisadores ressaltaram que a quantidade de interações sociais que as pessoas tinham pelas redes não teve nenhum impacto significativo. O que sugere que o próprio sentimento de solidão pode afetar a saúde. Você pode se sentir sozinho, mesmo em uma sala cheia de pessoas. Disse uma das autoras da pesquisa, a Ange Leroy. Da Universidade de Houston, nos Estados Unidos. Segundo o site da revista americana, Time. Não importa com quantas pessoas você tem amizade em suas redes sociais. Se elas não são significativas em sua vida, não fará diferença. Eu vejo muita gente na rede social reclamando, né? E aí bota um post, eu vou fazer uma limpa, porque esses meus amigos não curtem nada que eu coloco. E a pessoa fica mais estressada do que qualquer outra coisa. Fica olhando aquela parte de amigos. Quantos amigos eu tô? Pô, ainda tô pouco amigo aqui no Facebook. Exatamente. E aí você coloca uma postagem e fica naquela angústia toda hora olhando para ver quem curtiu. E a fulano não curtiu. Segundo o que a pesquisa mostra aqui, não importa com quantas pessoas você tem amizade em suas redes sociais. Isso tem nome, né Eduardo? Ostentação. Exatamente. Mas é uma necessidade nossa, né? É uma questão... Tem até a música do Roberto Carlos. Eu quero ter um milhão de amigos. Então no Facebook aí o povo fica contando. Ah, eu já tenho sei quantos amigos. Como se a amizade realmente fosse aquela amizade do Facebook, a gente sabe que não é necessariamente. Aqui na rádio, por exemplo, eu conheci e adquiri grandes amigos pelo Facebook. Então é um canal em que você pode sim ter amizade, fazer relacionamento. A Filomena Queiroz, lá de Portugal, a Aninha, a Tânia Stidvil lá na Suíça. São amigos, né? Que a gente conversa pelo Facebook. Estão em outro país, nunca estivemos juntos. Mas é muito legal essa oportunidade que a rede social oferece. Porém, não da forma como as pessoas procuram. Continua aqui a matéria da Veja. Se você está tentando reverter esse sentimento, aumentar o número de contatos, por exemplo, não irá ajudar. Esses estudos já mostraram que os sentimentos podem interferir na qualidade de vida, aumentando o risco de doenças ou impactando os sintomas. A razão para isso ainda não é totalmente clara. Sabe-se, por exemplo, que a solidão pode enfraquecer o sistema imunológico. Olha que interessante aí, prezado ouvinte. A solidão pode enfraquecer o sistema imunológico e deixar o corpo mais vulnerável a doenças como a herpes ou quadros de inflamações crônicas como a artrite reumatoide e diabetes tipo 2. Isso aconteceria porque a solidão é um tipo de estresse, situação que afeta as defesas do organismo. A solidão tem sido reconhecida como um fator de risco para a saúde. Pessoas que se sentem solitárias têm um risco aumentado de 26% de sofrer morte prematura. Se sentir sozinho pode ter efeitos na saúde do corpo como um todo. Até mesmo sobre algo tão simples como um resfriado, é o que a pesquisa concluiu. Então, precisamos dar mais atenção a esse problema. Está aí a matéria da Veja, destacando a importância de nós atentarmos à solidão, que normalmente pode levar à depressão e está muito associada a doenças, a enfermidades, devido à pessoa ficar com o nível de estresse elevado e baixar a imunidade. Humberto, você que tem um milhão de amigos no Facebook, igual o Roberto Carlos, como a gente pode analisar essa matéria da Veja? Pelo que a gente pode depreender, não importa a quantidade de relacionamentos, mas sim a qualidade deles, o quanto eles são significativos por nós. Então, às vezes a gente tem mil e tantos contatos, por exemplo, no Facebook, mas nenhum é significativo para nós, é por uma situação ou outra, não tem nenhum contato, nenhuma interação, como o Eduardo falou, pode ter contatos, amizades que surgem no Facebook ou que se consolidam no Facebook, mas não são todas. Então, é importante a gente avaliar até que ponto essas nossas amizades que nós buscamos no Facebook são significativas para nós, enquanto seres sociáveis que somos. O objetivo é preencher o vazio, né? A pessoa tem esse vazio e tenta preencher esse vazio buscando amizades no Facebook, nas redes sociais. Isso não é negativo, né Moisés? Mas não pode ser só isso. Sim, eu acho que esse texto nos reporta a um alerta sobre a definição do que vem a ser realmente saúde. Porque nós definimos saúde, a maioria, com um estado físico do corpo, o bem-estar físico. Só que a saúde, segundo o Jornal de Ângeles, ela é muito mais do que simplesmente esse estado de bem-estar físico. É preciso observar o emocional e principalmente o espiritual. Porque todos nós, sendo espíritos, nós temos a repercussão normal de esterilização no próprio corpo. Foi o que Jesus ensinou quando disse que tudo que ligarmos à terra há de ser ligado no céu. E tudo que for ligado no céu há de ser ligado na terra. Ou seja, vamos substituir terra por corpo e céu por espírito. Então o espírito influencia no corpo e o corpo influencia no espírito. É uma ação de mão dupla, direta, dinâmica e que estabelece a saúde integral. Então quando nós buscamos simplesmente viver para um bem-estar físico, nós estamos muito limitados e muito aquém do que realmente a saúde significa. Por falar em saúde, a matéria da veja chama bastante a atenção e faz uma associação que normalmente a gente não consegue perceber. Que é a pessoa que é solitária, a pessoa que se sente na solidão, ela tende a ter um sistema imunológico mais frágil. E a pesquisa que eles fizeram mostrou isso, sugerindo que essas pessoas contraíam mais resfriados, herpes e determinadas doenças, até diabetes, do que outras que não se sentem tão sozinhas, que interagem mais, que são mais alegres. Humberto, a gente estava conversando antes do programa, Kardec fala sobre essa questão, quando ele fala das causas atuais das aflições no Evangelho. Kardec, no capítulo 5 do Evangelho, no item 4, ele fala, quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Que é isso que veio trazer a matéria. Quantas vezes o nosso estado emocional, os nossos sentimentos, influem na nossa qualidade de vida. Quantas vezes o nosso nervosismo, às vezes, nos traz aquela dor de cabeça, nos ataca aquela gastrite nervosa, o estresse, uma série de consequências que vão para o nosso corpo físico, mas em virtude do nosso estado emocional. E aí o Kardec pede para a gente fazer a seguinte interrogação. Se eu houvesse feito ou deixar de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Quer dizer, então a gente rever a nossa postura mental, os nossos pensamentos, a nossa conduta, porque está entrelaçada a um reflexo no nosso corpo físico. E aí Moisés? A questão que nós também podemos abordar aqui é a ciência humana com a ciência espírita. Nós vemos que a ciência humana, ela trabalha em busca dos recursos ligados ao corpo e toda a parte material. A ciência espírita já vai nos ofertar justamente essa questão voltada para o equilíbrio emocional, para os valores do espírito. Então, quando Jesus ensina que o estado de espírito determina a saúde do corpo, é relevante porque, com esse estudo, nós estamos vendo a baixa da imunidade, que são defesas naturais, que o nosso corpo tem propriedades naturais curativas, que deixam de ser potentes e atuantes, efetivos, por conta de uma problemática mais íntima que ninguém está vendo, mas que nós estamos sentindo. Então, dar valor a si mesmo como espírito, reconhecer-se com as necessidades dessa substância divina do amor de Deus, é um recurso reestabelecedor para a saúde de todos nós. Então, é a ciência humana se aproximando da ciência espírita que é a proposta do espiritismo de fazer a união da ciência com a religião. Então, é unir a razão ao sentimento, é fazer com que as propriedades naturais do entendimento desses valores emocionais sejam nitidamente observados por cada um e cuidados na medida do seu interesse, da sua busca, fazendo com que, então, a gente tenha uma saúde integral e não uma saúde parcial. Muita gente que está nos acompanhando aí está passando pela seguinte situação. Devido à vida, devido às próprias enfermidades naturais, até pela idade, a pessoa fica mais reclusa em casa. Às vezes tem dificuldade de locomoção, a pessoa tem limitações realmente, ela não tem como ter uma vida tão ativa quanto já teve em algum momento. Como lidar com essa realidade, Humberto, Moisés, esse ouvinte que está aí ansioso, querendo uma palavra, de não poder ter aquela vida tão ativa que já teve, ficar em casa, às vezes os filhos se casam, a pessoa acaba morando sozinha, o companheiro ou a companheira vem a desencarnar primeiro, aí você fica realmente sozinho na casa. Como lidar com isso sem se deixar abater por essa solidão física das pessoas que conviviam com você e sem caminhar para uma depressão? Eu acho que é procurar, primeiro lembrando que nós nunca estamos sós, lembrando que cada um de nós tem o nosso anjo da guarda, nós temos o nosso anjo da guarda, a oração, fazer o evangelho e procurar, na medida do possível, algo que lhe traga prazer, ocupações, estudar, às vezes a gente na semana passada falamos de animais, de estimar os animais, ter um animal de estimação, para às vezes se ocupar, procurar ter contato com aquelas coisas, porque você sempre tem alguém disposto a nos dar consolo, amparo nesse momento, então procurar sempre, não deixar-se abater, confiar no pai, procurar se colocar à disposição, porque às vezes também, muitas vezes a gente fica mais recluso, por quê? Porque nós não nos abrimos para o outro, às vezes as pessoas percebem que nós queríamos companhias, mas às vezes nós nos fechamos, muitas vezes porque, às vezes é algo para a gente refletir, até aquele exame de consciência, por que eu estou assim? Por que eu estou sozinho? Será que às vezes não é porque eu espero a perfeição no relacionamento com o outro? Porque se eu for esperar a perfeição no relacionamento com o outro, eu sempre vou me decepcionar, ninguém é perfeito, já se cada um olhar para si próprio, vai ver, será que o problema não é comigo, eu que me fecho, eu que não me abro para o outro, não me coloco à disposição para ser auxiliado, muitas vezes pode acontecer isso também. E aí Moisés, qual a palavra que você pode levar para esse ouvinte, para essa ouvinte que está em casa agora, se sentindo só, sem a presença dos filhos que muitas vezes já casaram, o seu cônjuge que veio a falecer antes, como a pessoa pode lidar com essa realidade sem se deixar abater, sem se deixar cair no desânimo, numa tristeza profunda, tendo que lidar com essa realidade da solidão. Eu me baseio nos grandes personagens do Evangelho, Paulo de Tarso, por exemplo, ele dizia, eu posso estar abatido, mas não vencido. Muito bom. Então, reconhecer os próprios limites, ter motivos, suas razões para estar triste, tudo isso é perfeitamente normal. Agora, não se permitir a uma superação, levantemos-nos daqui, como Jesus nos convida, levantemos-nos, vamos-nos daqui, fazendo com que a gente use a vontade, esse potencial natural que nós temos de superação. Então, realmente, o Humberto falou, não é uma realidade espiritual a nossa condição de estarmos sós, porque Jesus prometeu que estaria conosco até o final dos tempos. E Emmanuel ensina no livro A Caminho da Luz que o perispírito do Cristo envolve a Terra inteira. Então, ele está em contato conosco, falta a nossa postura, porque estamos falando de amigos, mas estamos esquecendo desse grande amigo que é Jesus, que é, apesar de invisível, mas é um amigo presente, como diz lá, Alcione no livro Renúncia, Jesus é um amigo, ainda que invisível, mas presente em nossas vidas. Então, a condição de estarmos sós não é uma realidade espiritual. Então, se nós focarmos a vida, quanto mais materiais nós formos, mais nós nos vamos ver nessas condições. Apesar de que, Joana de Anjos, no livro O Homem Integral, ela nos ensina que nós podemos tirar proveito da solidão. Novamente, o exemplo de Paulo de Tarso, quando esteve preso, e sós, e a sós, ele começou a escrever as epístolas, inspirado por Estevão, o primeiro mártir do Cristian e Maria ao seu lado, inspirando-o para realizar. Por quê? Porque ele se dispôs a ser útil. Então, quando nós nos dispomos a ser útil, a espiritualidade nos usa como intermediários. Nós podemos hoje, com tanta oportunidade de contato, com a internet, a internet é um campo neutro, mas dependendo do foco que você pode dar, você pode tirar muito proveito dela, você pode fazer cursos na internet. Sim. Você pode entrar em contato, um chat ao vivo com a pessoa do outro lado do mundo, e conversar com essa pessoa enquanto estamos com a necessidade física de estarmos ausentes. Então, ficarmos só lamentando e trazendo as propostas da tristeza, do passado, remoendo amarguras que vivemos, sem essa condição de superação que nós temos em potencial, nós vamos acabar sim, nos entregando a estados deploráveis e sem utilização. Então, vamos aproveitar, se estamos em momento de solidão, vamos aproveitar para entrar em contato maior com Deus. É verdade. Quantas pessoas, os grandes espíritos sempre fizeram isso, né? Jesus ficou 40 dias no deserto e Amélia Rodrigues ensina que ele ficou 40 dias no deserto para se preparar para a sua grande missão. O próprio Paulo de Tarso ficou 3 anos no deserto para se preparar para a divulgação do Evangelho. Então, vamos tirar proveito desse momento também, porque tudo pode ser aproveitado. Até para o momento de conhecimento de si mesmo, né? O porquê que está passando por aquilo? Você que está aí nos escutando, você tem na Rádio Rio de Janeiro uma grande companhia para os seus momentos aí de solidão, porque junto da Rádio Rio de Janeiro você nunca vai ficar sozinho. Eu tenho muitos ouvintes que falam que passam a madrugada escutando a rádio o dia todo e a rádio sim, a rádio é um veículo muito importante para preencher um pouco desse vazio, para levar uma palavra de conforto, de esclarecimento espírita que pode sim te ajudar a lidar com isso. Mas depois que a gente voltar do intervalo, nós vamos falar sobre essas pessoas que estão envolvidas com muita gente, numa multidão e se sentem sozinhas ainda assim. E você que está ouvindo esse tema, vamos compartilhar, gente. Vamos ajudar para que mais pessoas que estejam passando por esse problema possam ter acesso ao programa e aos esclarecimentos que aqui estão sendo dados à luz da Doutrina Espírita. Então, vamos compartilhar o programa. Você aí do Facebook nos ajude e ajude a quem precisa ouvir este programa. Até lá. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa ouve a Rádio Rio de Janeiro construindo um mundo melhor mil e quatrocentos AM a emissora da fraternidade. Clínica São Clemente é a mais nova clínica popular de Botafogo com as melhores soluções para cuidar de você e de sua família através de profissionais experientes e especializados. A Clínica São Clemente conta com mais de trinta diferentes especialidades médicas, exames, procedimentos, reabilitação e terapias. Além de possuir vasta experiência na área de medicina do trabalho, venha nos visitar Rua Barão de Lucena número oitenta e um Botafogo de segunda a sexta de oito às dezenove horas e sábado até o meio-dia. Mais informações pelo telefone dois dois oito meia quatro meia zero zero ou pelo site www.clinica.saoclemente.rj.com.br Médico responsável Dr. Jamil CRM cinquenta e dois quatorze cinquenta e sete quinze. Aviso importante. Constatamos que desde novembro o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade que não cadastraram o seu CPF em nosso sistema. A direção da Rádio Rio de Janeiro buscou facilitar esta atualização enviando carta com selo para resposta mas mil e duzentos mantenedores ainda não realizaram o cadastramento. Agora dependemos que você ligue o mais rápido possível para vinte e um três três oito meia um quatro dois dois ou envie e-mail para clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e cadastre o seu CPF. Em caráter de urgência você também poderá fazer o seu depósito em uma de nossas contas. Veja no site os números das contas bancárias Banco do Brasil Bradesco Itaú e Caixa Econômica Federal. A rádio precisa de você para manter a programação no ar. O não recebimento do seu boleto bancário afetará duramente as finanças da rádio impactando na operacionalização de sua programação. Contamos com a sua participação. Para você que gosta de estar atualizado venha aí o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro você não pode perder vagas limitadas dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018 no Centro de Convenções Sul América. Venha participar deste momento único com palestras doutrinárias de grandes expositores espíritas da atualidade. 150 anos de agênese iluminando novos tempos pagamento da inscrição facilitado pelo site www.serge.org.br Realização Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos fios e conversores? Venha para a loja Playcolor aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja Vem no Largo da Cancela em São Cristóvão Na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos e informações por e-mail playcolor arroba ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 Mudanças na educação para o Brasil avançar O programa Residência Pedagógica vai apoiar a formação de professores O novo ensino médio dá mais autonomia aos estudantes O novo viés tem modalidade de financiamento a juros zero O ensino em tempo integral ganhou 500 mil novas vagas E a base nacional comum curricular foi homologada São muitas mudanças Veja o que mudou para você em mac.gov.br Ministério da Educação ao Governo Federal Ordem e Progresso Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta apresado ouvinte com o programa Analisando os Fatos Eu estou aqui na companhia do Humberto Azarit Júnior do Moisés Santos e nós estamos tratando aqui da matéria publicada pela revista Veja que traz a questão muito séria aqui dizendo que a solidão pode comprometer a sua saúde Eles fizeram um estudo e segundo esses estudos aqui da lá das universidades americanas eles constataram que solitários pessoas solitárias tem risco 39% maior de apresentar sintomas mais intensos de um resfriado Ter muitos amigos nas redes sociais não diminuiria o risco Eles dizem o seguinte que não importa quantas pessoas você tem de amizade em suas redes sociais Se elas não são significativas em sua vida não fará diferença E também a questão de que estudos já mostraram que os sentimentos podem interferir na qualidade de vida aumentando o risco de doenças ou impactando os sintomas A razão para isso ainda não é totalmente clara Sabe-se por exemplo diz aqui a matéria da Veja que a solidão pode enfraquecer o sistema imunológico e deixar o corpo mais vulnerável a doenças como herpes ou quadros de inflamações crônicas como artrite reumatoide e diabetes tipo 2 Não quer dizer que você que tenha diabetes tipo 2 ou artrite reumatoide esteja por essa causa Isso é apenas um estudo que sugere que isso poderia contribuir Isso aconteceria porque a solidão é um tipo de estresse situação que afeta as defesas do organismo É aqui que diz a matéria da Veja Então você que está aí junto conosco participando pode continuar participando O telefone é o 3386-1400 3386-1400 o Xelinha vai atendê-los Você pode participar pelo WhatsApp com mensagem de texto Telefone 98486-7633 98486-7633 Você aí pelo seu radinho de pilha pessoal que está aí firme e forte nos YJ462-1400 AM Obrigado aí pela sua audiência você que está nos ouvindo pelo carro aí andando nas ruas da cidade no engarrafamento Moisés hoje quase chegou atrasado né Moisés estava bravo Se pudesse voar No trânsito ninguém fica solitário né Muita companhia muito carro sem problema nenhum Um bate-móvel faz falta nessa hora liga para voar Com certeza Ó pessoal aqui participando muito pelo Facebook mandar um abraço aqui para Maria Júlia Souza Serlei Santos queridíssima Rita Martins do Nascimento lá da União Espírita Carlos Chagas Terezinha Moreira Mendonça Cristiane ela trocou aqui a Cristiane Mendonça ela botou ao contrário só para me confundir Andréa Fernandes Terezinha Moreira Neide Lucena Marques Tânia Regina Souza Maria Clara Portugal um abraço para a Márcia também Fátima Nascimento Luiz Felipe Coelho ele estava aqui cobrando que o Cristiano também esqueceu dele hoje eu estou falando seu nome toda hora hein Luiz Felipe Coelho não vai me cobrar mais não Tânia Steadville lá da Suíça sempre nos acompanhando Ângela Cordeiro Leusa Carvalho Carlos Eduardo Facen Antunes um grande abraço Carlos Eduardo Nádia Rezende Raquel Xavier Ferreira mas quem aqui Soninha Pascolato Ana Maria Machado Lira obrigado pelo carinho Ana Mária Falcão Sanderiara Lucas acho que eu conheço esse moço Maciel Amaral da Tupi um grande abraço a Tupi até a Tupi está dando audiência para a Rádio Rio de Janeiro grande abraço Maciel Amaral Márcia Diamantino Dalva Medeiros Maria Gelabertes Ana Cristina Soares um grande abraço falando em Ana Cristina um grande abraço para a Dona Adalgisa Dona Adalgisa que nunca está sozinha né Dona Adalgisa porque está sempre com a Rádio Rio de Janeiro então quem está com a Rádio Rio de Janeiro jamais fica sozinho Aparecida Reis Marta Moreira Márcia Diamantino Fátima Menezes todo mundo aí participando ó gente tema importantíssimo vamos compartilhar vamos levar esse conteúdo para muitas pessoas que estão passando por esse problema da solidão pela depressão que com certeza esse programa vai ajudar muito tem aqui algumas participações também pelo WhatsApp tem uma aqui que eu gostei muito deixa eu ver aqui se eu a encontro a Jaqueline de Niterói ela diz assim ó moro com esposo e filho adolescente que vivem abduzidos no celular me sinto solitária e a rádio é minha companheira de dia e nas madrugadas minha gratidão a todos na rádio isso tem se transformado numa questão séria mesmo né Moisés as famílias não conversam mais e fica cada um no seu smartphone é eu conheci o termo absorvido pela internet abduzido também é novo é ela falou que eles foram abduzidos está chamando a internet de alienígena exatamente nós vemos que existem essas propostas de fuga e quando nós não dosamos o nosso tempo nós acabamos tiramos a qualidade desse relacionamento mesmo mas nós não precisamos ficar cobrando dos outros para que eles nos deem atenção nós é que temos que nos estar dispostos a oferecer para eles a nossa atenção a nossa parcela de amor é o que a Meimei escreve através de Chico Xavier na mensagem Escola da Benção quando ela diz que nós procuramos às vezes espetáculos públicos que não nos distraem nós tomamos comprimidos repousantes que não anestesiam o coração então realmente nós podemos estar às vezes dentro da própria casa da própria família e nos sentindo sós porque não estamos tendo essa correlação cada um está buscando seus interesses e nós ficamos ali solitários realmente mas ela nos convida a sair de nós mesmos é assim sai de ti mesmo e busca na caridade a escola da benção nós vamos nos deparar com sofrimentos muito maiores do que nossos vamos ver pessoas disputando às vezes um singelo prato de comida em uma praça ou pessoas trabalhando ardorosamente por um salário mínimo e com muitas dificuldades suando penosamente passando por dificuldades e às vezes ainda sorrindo então a resistência humana a capacidade de superação é muito grande quando nós vamos aos hospitais visitar pessoas que não são diretamente ligadas ao nosso parentesco sanguíneo nós vemos ali a manifestação do espírito do amor do Cristo ele diz quando atenderes a um desses pequeninos é a mim que o fazes então às vezes nós estamos exigindo do outro para que nos dê atenção mas nós temos potenciais internos que podem ser desenvolvidos e que vão nos tirar desse estado de solidão e exigência do outro nós vamos nos descobrir com grandes valores vamos criar vínculos e novas amizades encontrar com pessoas que realmente possam se criar uma família espiritual e nós não vamos nos sentir sós mas porque nós saímos de nós mesmos então vamos sair dessa condição de exigência de cobrança do outro e vamos nos doar nós mesmos e vamos nos ocupar com voluntariado no trabalho da casa religiosa que nós nos filiamos e fazermos algo útil porque nós vamos nos sentir felizes quando sermos úteis para alguém e é o que Jesus ensinou faça para o outro o que gostaria que fizesse para si mesmo então ficar conjecturando reclamando falando mal do outro que o outro tem essa decisão tem esse outro interesse e não está ligando para mim não fala comigo nós estamos criando embaraços e estamos nos paralisando criando esse estado de solidão quando nós podemos sair de nós mesmos e ir em busca da escola da bênção é isso que o Moisés está falando é reforçado aqui pela participação da nossa Rita Martins do Nascimento a querida Ritinha ela diz o seguinte conheço pessoas que saíram de depressões profundas depois de se abrirem para trabalhos voluntários como visita a hospitais trabalhos com crianças em orfanatos ou com idosos é uma excelente alternativa é mesmo não Bento? é verdade Jesus o terapeuta por excelência falou amar ao próximo como a ti mesmo então primeiro a gente precisa se amar para amar ao próximo e o espiritismo fala fora da caridade não há salvação então quando nós nos doamos ao outro a gente esquece os nossos problemas porque como Moisés falou a gente se lidar com outros problemas muitas vezes maiores do que nós estamos e essa caridade que os espíritos não é só necessariamente a caridade material se eu não tenho a caridade material eu posso praticar a caridade moral sentar para ouvir o outro a história do outro isso muitas vezes a gente se doando a gente ganha muito com isso a gente às vezes diz a ninguém me ama mas o amor é para ser ofertado não é para ser exigido a gente quer companhia mas por que não nos tornamos companheiro dos outros então é sair de nós mesmos como mais uma vez o Moisés colocou então a caridade seja ela material ou principalmente a moral ela nos ajuda a esquecer de nós mesmos e se doar aos outros e aí concomitantemente a gente vai estar se ajudando Joana de Anjos tem uma página muito boa mas ela já citou se eu não me engano no livro O Homem Integral sobre a solidão e ela começa dizendo o seguinte é aspecto cruel que se origina nas paisagens do medo a solidão é na atualidade um dos mais graves problemas que desafiam a cultura e o homem então o espírito Joana de Anjos através da mesma unidade de Valdo Pereira Franco começa esse texto sobre a solidão dizendo que é um aspecto cruel que se origina nas paisagens do medo e diz que a solidão é na atualidade um dos problemas mais graves que desafiam a cultura e o homem e ela vai falar da necessidade de relacionamento humano como mecanismo de afirmação pessoal tem gerado vários distúrbios de comportamento nas pessoas tímidas nos indivíduos sensíveis e em todos os contos se enfrentam problemas para um intercâmbio de ideias uma abertura emocional para uma convivência saudável a gente até estudava Moisés o Humberto já deve estar separado aqui também a questão daquela página do Evangelho segundo o Espiritismo o homem no mundo sim Jesus fala que é preciso viver no mundo sem ser do mundo tem pessoas que por mais que estejam envolvidas com muitas e muitas e muitas companhias no trabalho nas atividades na casa espírita se sentem solitárias outras tentam buscar a afirmação como diz Joana tentando fazer o que a maioria faz e acabam se perdendo como ter equilíbrio com isso o Evangelho ensina que nós temos que ter a posse do necessário e isso realmente é uma ciência você observar o que realmente é necessário para se viver mas nós somos insaciáveis e nos iludimos facilmente com o brilho das coisas com o exterior e acabamos por nos permitir às vezes muitas ilusões que nós chamamos às vezes de sonhos mas que na verdade são convites para nós iniciarmos um processo de desequilíbrio e abertura de graves carências saindo até do planejamento divino para o qual cada um de nós está presente e viver então ter a consciência tranquila sem os excessos e buscar a posse do necessário o Evangelho ensina o livro do Espírito ensina sobre o supérfluo e o necessário e mostrando que o uso natural das coisas nós podemos viver a plenitude da abundância natural de vida sem precisar disputas sem precisar realizar nenhum processo de empenho mais forte em função do que não necessitamos então isso é cada um vai ter que observar a si mesmo nesse quesito estou vendo aqui Heitor online me assistindo ao papai meu filho está aqui me assistindo um beijão Heitor Heitor Neves quatro aninhos vai fazer cinco felicidade ter a audiência do filho Humberto leia para a gente um pedacinho dessa página o homem no mundo Jalan Kardec está no capítulo capítulo 17 tem 10 do Evangelho segundo o Espiritismo num dos trechos aqui é um espírito protetor que assina ele diz sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes de caracteres opostos não choqueia nenhum daqueles com quem estiver sede joviais sede jitosos mas seja a vossa jovialidade é que provém de uma consciência limpa seja a vossa aventura do herdeiro do céu que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança porque muitas vezes a gente se fecha porque opiniões contrárias pensamentos contrários a gente fica naquele isolamento e a gente tem que entrar em contato com pessoas aprendendo com todos os mundos eu por exemplo aprendo muito com os meus alunos é uma troca é uma troca eles me ensinam gírias eu vou aprendendo a gente faz uma troca então isso é importante de nós na sociedade nós vamos lidar com caracteres distintos diferentes posições mas só assim que a gente progride no capítulo lei da sociedade o Espiritismo responde a Kardec é através do convívio em sociedade que nós predigimos por isso que nós fomos dotados da fala da audição para a gente interagir com o outro mas muitas vezes a gente numa atitude egoísta a gente se fecha e aí nunca tem tempo para dar atenção ao outro pessoal aqui pelo WhatsApp também participando ativamente deixa eu ver aqui tem gente que não está colocando o nome vamos colocar o nome seu bairro deixa eu ver a Denise está aqui o de Seu Machado Aline de Irajá Ednei Sampaio de Brasília Eumilson Rocha de Vista Alegre muito obrigado a todos pelo carinho a Juséia Porto mas quem aqui Arnildo também um grande abraço Arnildo Índia Lopes Maria Clarice mandando vários corações aqui pelo telefone a Edna do Valqueire ela diz o seguinte que mora sozinha mas não se sente só ela vai ao Centro Espírita e tem a Rádio Rio de Janeiro como uma companhia e está sempre em oração não reclama de nada e tem um grande amigo Deus o programa está ótimo parabéns então muito legal Moisés essa questão tem gente que mora sozinha e fica muito satisfeito com isso feliz da vida sem nenhum problema e não se sente só porque aprendeu a doar-se aprendeu a ocupar o seu âmbito do seu interesse então não exige do outro então a pessoa vive de tal forma que ela está disposta a ser útil a buscar o bem e Pedro Camargo ensina isso que nós por conta do egoísmo não é à toa que o evangelho classifica o egoísmo como uma grande chaga da humanidade é o egoísmo que nos leva a essa condição de fechamento da gente se sentir instável e querer viver exclusivamente em função de si mesmo que é diferente de estar bem consigo mesmo para estar bem resolvido e a partir daí saber viver naturalmente a sós às vezes acontece a Maria Ramos aqui também pelo whatsapp ela escreve durante um tempo morei em outro estado com familiares pois estava em tratamento de saúde me sentia muito só pois mesmo com muitas pessoas em casa eu só podia falar três frases bom dia obrigada boa noite me apeguei com a espiritualidade com a rádio Rio de Janeiro e com um tear de pregos e tudo que faço no tear eu faço doação para o hospital do câncer nunca mais me senti só e sou feliz é a caridade é sempre a melhor maneira agora como disse o Humberto leu aqui a página do evangelho em que os espíritos falam que a gente tem que aprender a lidar com pessoas diferentes não adianta a gente se isolar porque está lidando com pessoas que tem atitudes que nós não concordamos mandar um grande abraço aqui também para Francis de Vila Valqueire a Maria Cláudia ela faz aqui uma pergunta deixa eu ver não será essa pressão moderna de termos tantos contatos em sites de relacionamento que possam estar tirando o foco da convivência com amigos e nos levar a sentimentos de solidão é legal Humberto a gente dá uma lida na 766 que é a questão da Allan Kardec no livro dos espíritos vai tratar na lei da sociedade na parte das leis morais e ele vai falar da questão da necessidade da vida social antes antes eu mandar um agradecimento aos amigos e aos alunos que estão participando ao Gabriel Starneck que está acompanhando obrigado pela participação agora não adianta ficar mandando abraço para o professor Humberto Azarici achando que ele vai facilitar a vida de vocês ele acabou de se formar agora bom aluno bom aluno e ainda por cima ele é matemático gente matemático não quanto essa passa o pessoal vai me deter o pessoal que adora matemática então lê aí Humberto lei da sociedade Kardec pergunta a vida social está em a natureza ou se é uma lei da natureza é uma lei de Deus e os espíritos respondem certamente Deus fez o homem para viver em sociedade não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias a vida a relação então é importante se refletir porque às vezes tem casos que a pessoa vive no isolamento social mas não se acha sozinha mas aí a importância da gente interagir se relacionar com o outro que isso faz parte do nosso progresso Kardec até mais à frente fala que o homem nenhum possui as faculdades completas mediante a união social é que elas umas às outras se completam para lhe assegurarem o bem estar e o progresso porque às vezes tem aquele que é solitário mas não se acha solitário ele escolhe essa opção de isolamento foi uma boa pergunta Maria Cláudia eu combinei com ela antes de sair de cara ah então está certo um abraço para a esposa manda aí obrigado pela participação Cláudia mandava também um grande abraço para a Maíra Monteiro que esteve aqui conosco falando sobre os animais fez um grande sucesso Maíra vai se preparando que eu já estou aqui pensando numa outra oportunidade para você estar junto conosco Maíra Monteiro que esposa do nosso querido Gerson Simões Monteiro mandar um grande abraço aqui também pessoal que não para de chegar a mensagem Mário Sérgio de Olaria Ana Falcão Jandira de São Gonçalo ela diz que mora sozinha e não se sente solitária frequenta a Sociedade Espírita Joana de Ângeles em São Gonçalo um grande abraço aí para todos da Sociedade Espírita Joana de Ângeles também e para você Jandira a Tereza do Valqueire também um grande abraço que ela é da União Espírita Rio Pedrense e ela fala da frase de Joana de Ângeles que está todo mundo citando aqui só é solitário quem não é solidário sejamos voluntários e solidários na vida de alguém minha gratidão a todos da rádio nós que agradecemos a Tereza Vieira aqui pelo Facebook também o pessoal não para de entrar e eu peço a vocês do Facebook vamos compartilhar esse tema tem que chegar a muitas e muitas pessoas que estão deprimidas se sentindo solitárias que elas acreditem que há uma solução para sair dessa situação vamos buscar também o tratamento psicológico é muito importante uma terapia o atendimento fraterno da casa espírita vamos conhecer pessoas vamos nos permitir se relacionar mais com as pessoas mesmo que a gente tenha discordâncias em relação a determinados comportamentos Jesus convivia com todos e nos ensinava que não devíamos julgar a ninguém Arthur Arruda a Bethânia Vasconcelos a Tereza Vieira a Patrícia de Alcântara Conde ela diz vocês iluminaram a minha casa olha que legal muito obrigado Sonia Leite Maíra Monteiro aqui mais uma vez Neide Lucena Estela Esteves vamos lá Luiz Felipe Coelho não para aqui compartilhando direto participando minha esposa Úrsula de Oliveira Neves junto com meu filho aqui o Heitor Tereza Vieira Ana Maria Machado Érica Ih Érica está difícil aqui Lance Dunlin vou ter que treinar Érica vou ter que treinar teu nome Rafael Vale Wallace Brito Andréa Mara Gomes Maria Júlia Souza Madalena Marques lá do Maria Madalena um grande abraço a todos do Maria Madalena Patrícia de Alcântara Conde Andréa Fernandes Neide Lucena é muita gente aqui vamos aproveitar esses minutos finais para as considerações finais de Moisés Santos sim vamos lembrar aquele ensinamento de Paulo de Tarso quando nos diz que somos rodeados por uma nuvem de testemunhos então para aquele que se julga só vamos lembrar que essa não é uma realidade espiritual e o quanto nós podemos tirar proveito dos ensinamentos da convivência física e espiritual descobrindo a nós mesmos saindo de nós mesmos e nos ocupando de forma útil superando e não exigindo do outro mas fazendo primeiro a nossa parte para nos integrarmos no nosso interesse e vivermos intensamente com o uso da vontade o objetivo maior de satisfação fazer tudo o que fizermos fazermos com amor fazer com satisfação porque é o que nos tira desse estado de solidão mandar aqui também um grande abraço para a Pathy Figueiredo a Pathy está sempre atenta à programação da Rádio Rio de Janeiro ela me manda mensagem sugestão de temas muito obrigado aí por esse carinho dos nossos ouvintes Humberto primeiramente sempre lembrando temos como nosso companheiro maior Jesus e o nosso anjo da guarda nos momentos de aflição ele está ali ao nosso lado prestes a querer nos ajudar mas precisamos querer essa ajuda então como nós muito falamos aqui a importância da gente se doar se abrir para o outro praticar a craidade na medida das nossas possibilidades nos ocuparmos para poder sair dessa situação também aqueles momentos de refletir o por que será que eu estou assim por que será que eu me sinto assim sendo sincero consigo próprio para que possa sair dessa situação e com certeza vai sair mas é preciso vontade firme e perseverança para conseguir isso o pessoal que não escutou que depois fica preocupado você pode ver o programa a qualquer momento pela página da Rádio Rio de Janeiro pelo Facebook então continuem compartilhando o programa porque as vezes o pessoal esse horário está trabalhando chega a noite consegue ver o programa se você não tem a possibilidade de ter internet você tem os reprises que a própria rádio oferece a você no 1400 AM o programa vai ao ar ao vivo toda terça ao meio dia ele tem reprise na quinta-feira quinta-feira às 11 da noite depois na sexta no sábado sábado então a quinta às 11 da noite sábado a uma da madrugada pessoal que não gosta de dormir aí e também tem reprise às segundas-feiras às 22 horas então tem várias opções é a quinta-feira às 23 depois sábado uma da madrugada e segundas às 10 da noite então agradecendo aí muito ao Humberto Azarite Júnior ao Moisés Santos querido amigo obrigado tive o prazer de conhecer aqui na rádio e me adicionou no Facebook e no Facebook somos amigos também agradecer ao Claudinho palmas Claudinho pra todo mundo Claudinho tá acabando o programa tem que arrumar aquela outra vinheta que o pessoal pediu esse cara é bom gente um grande abraço a todos vocês prezados ouvintes agradecer ao Caio que tá ali operando as câmeras deixando a gente bem bonita a Xelinha no telefone você que tá aí se sentindo sozinho saiba que você tem a Rádio Rio de Janeiro você tem o Eduardo você tem o Humberto você tem o Moisés você tem toda a equipe desta rádio como amigos contem com a gente ligue participe e a gente vai conversando você não vai se sentir só com certeza muita paz e até a próxima terça-feira com mais um Analisando os Fatos a Rádio Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos Rádio Rio de Janeiro